Foi Deus que me entregou de presente você O que saiu aonde eu me deu Um grande amor assim Foi Deus, foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais É a declaração mais linda de todos os tempos Quem tá feliz joga a mão e faz barulho em Goiânia É Deus, né? É sempre Deus Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu sorriso hoje eu quero viver